A todos que deixaram seus comentários, likes nos vídeos, compartilharam, assistiram todos os vídeos, eu agradeço a todos. Estou rezando por cada um de vocês. Sempre leia suas intenções nos comentários e rezo por cada um de vocês. Eu gostaria de fazer um pedido a todos que estiverem me ouvindo agora. Me ajudem a criar uma corrente do bem através deste terço que vamos rezar hoje. A oração também faz parte da ajuda que podemos oferecer às pessoas que mais precisam nos momentos mais difíceis das suas vidas. Então hoje, eu peço que me ajudem a rezar e acolher o Rio Grande do Sul. Doem e ajudem como puder o Rio Grande do Sul. Hoje o terço é de Nossa Senhora Aparecida. Agora vou fazer o meu pedido e minha prece a Nossa Senhora Aparecida. Faça você também o seu pedido a Nossa Senhora Aparecida. Peço a Nossa Senhora Aparecida que nos proteja de todo o mal do mundo que se espalhou pelos corações das pessoas. Proteja o Rio Grande do Sul e todos os seus filhos e o Brasil com o seu manto. Proteja, mãe querida, todos os seus filhos do Rio Grande do Sul que perderam tudo nas enchentes. Perderam suas famílias, bens materiais. Eles não têm comida, não têm mais água. As pontes que ligam as cidades e rodovias não existem mais. Deslizamentos de terra, rios destruindo cidades inteiras, ventos acabando com tudo que vê pela frente. Esses seus filhos, a mãe querida, precisam de todo o apoio em suas almas. Precisam que a chuva passe e pare de castigá-los. Precisam que as estradas sejam abertas e arrumadas para que a ajuda chegue até eles. A chuva precisa parar para que os helicópteros possam voar e salvar mais vidas. Mãe querida, esse mal que o Rio Grande do Sul tem sofrido não é a vontade de Deus. Se algo de obscuro do Rio Grande do Sul foi lançado, então eu peço perdão. Que a ira de Deus não caia sobre os seus filhos do Rio Grande do Sul. Não os castiguem mais, Deus. Eu errei e sei que eles erraram com o Senhor, Deus. Hoje e sempre, eu peço o seu perdão. Que Deus tenha piedade de todos nós. Que todos que temem a Deus comecem a entender o amor que Ele tem por cada um de seus filhos. Rezem todos os dias com amor e paz no coração. Parem de reclamar de suas vidas. Agradeça por ter acordado mais um dia. Agradeça por estar com saúde e poder. Ver o amanhecer e tudo que Deus criou de bom. Nossa Senhora Aparecida. Ilumine a nossa vida e que Deus tenha piedade de todos nós. Senhor, eu me arrependo do mal que pratiquei e do bem que não fiz. Desculpe se ofendi o Senhor. Desculpe se prejudiquei o próximo. Tende piedade de mim. Deixe nos comentários seu nome, cidade e estado. E pedido de graça que deseja alcançar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio. Agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, o milagre das velas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. O segundo mistério, caem as correntes. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. No terceiro mistério, o sacrilégio punido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. No quinto mistério, o pequeno paralítico. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos que deixaram seus comentários, likes nos vídeos, compartilharam, assistiram todos os vídeos, eu agradeço a todos. Estou rezando por cada um de vocês. Sempre leia suas intenções nos comentários e rezo por cada um de vocês.